Música Ah, foi um ano assim, bem cansativo, mas foi um ano gostoso também, que assim, fiz muitas amizades lá, os professores são muito bons, sabe, são muito amigos assim, são grandes mestres mesmo e acho que eu me senti bem, que eu sabia que eu estava correndo atrás realmente do meu sonho e meus pais estavam lá me apanhando financeiramente eu sou lá do interior de Minanzi, sabe, para poder vir aqui estudar em São Paulo, realmente, eu acho que é um privilégio de poucos, então eu me senti muito feliz deles poderem dar essa oportunidade para mim, eu conseguir abraçar a oportunidade, que bom que teve um final feliz Ai, nossa, fiquei dois dias sem dormir direito, depois que saiu o resultado, nossa, eu dei um grito assim, até meu vizinho veio falar comigo, se estava tudo bem, não sei o que dei um grito, fui lá, chorei, chorei bastante, mas, nossa, foi um momento de muita alegria para toda a família, aí recebi um monte de ligação de todo mundo, foi bem divertido Na verdade, foi minha mãe que olhou na internet, ela viu tudo, ela viu lá nos fóruns e falou que poliedra era mais agressiva, que não sei o que, que era bem assim tinha um colégio muito bom, um sistema bem rigoroso, mas que dava resultado final e eu, ah, se for para ser esse ano, então vai ser esse ano, eu vou entrar com tudo, então aí eu escolhi a poliedra mesmo Você não tem tempo para pensar em muita besteira, então você realmente fica muito focado no estudo Bastante exercício, não dá para fazer tudo, eu acho que é uma missão, assim, impossível fazer tudo, mas dá para fazer bastante exercício, é bem fundamentado e é bem focado também, você não acaba perdendo tempo estudando o que não é desnecessário O simulado ajudou a realmente perceber onde eu estava errando, ainda mais, sabe, coisa de desatenção, porque eu acho que é o maior erro de todos os estudantes é aquela desatenção mesmo, então realmente me ajudou a despertar, assim, toda hora que eu vi, assim, ah, eu errei isso por desatenção, eu realmente vi, não, então tem que dar um jeito nisso Aí, a gente está tão treinado para a prova que chega, assim, no dia, ah, está tranquilo, de boa, até, e nem que eu acho a prova mais puxada foi bem tranquilo porque a gente já meio estava acostumado com aquele monte de porrada que a gente recebia nos dias das provas, então foi bem tranquilo, ajudou bastante, sim Eu recomendaria, os professores são muito bons, o ambiente também, sabe, quem está lá, os seus colegas estão lá estudando com vocês, estimulam vocês também É um ambiente muito bom, ambiente de muito esforço, mas também de muito coleguismo, né, não é, assim, aquela coisa de super competição, sabe, carne, sangue e tal É de muito coleguismo, ajudando o outro, sempre se dando melhor, sabe, ajudando com exercício, é um ambiente muito bom Eu tinha uma tática que era fazer resumos e pregava, assim, no meu quarto, então, todo dia que eu acordava, vi quei um monte de painel, de desenhos, esquemas, de sistemas do corpo humano e tal É, fórmulas, ajudou bastante isso, eu acho que foi um dos meus segredos para ter passado, sabe, colar cartaz em todos os lugares da casa Eu acho que eu ainda não caí, assim, para a realidade, eu estou super, assim, nossa É a primeira vez também que eu estou vindo aqui visitar a faculdade, é muito boa a sensação Dá um frio na barriga, dá nada, mas, nossa, é uma sensação boa, sensação muito boa Vale a pena, viu, gente, é muito bom mesmo a sensação de passar, nossa, não tem explicação não E, tipo, parece que abre um mundo de possibilidades de fazer aqui, sabe, um monte de atividade extra lá fora Você ir lá realmente colocar a mão na massa da comunidade, nossa, é uma coisa assim, nossa, eu nunca imaginei que eu conseguia fazer isso um dia Muito bom